Arrancou no fim de semana em Miranda do Corvo o primeiro campeonato nacional de drones. Há 30 pilotos em competição. Um, dois, três. É impossível não ficar impressionado com a velocidade dos pequenos drones. Só que, além da rapidez, o percurso exige também muita atenção aos obstáculos. Não é tanta potência, porque a potência qualquer pessoa consegue acelerar e meter isto daqui a andar rápido. Agora há precisão para conseguir seguir o caminho direitinho, aí sim é onde é que está a aparência do piloto. Um piloto que consegue fazer a pista rápido e precisa, é um bom piloto. Chegámos a um ponto em que a tecnologia nos permite estar extremamente rápidos, atingir quase 120 km por hora em 3, 4 segundos. Os drones estão ali à vista de todos, mas em competição os pilotos assumem um ar futurista. Com estes óculos conseguem estar virtualmente dentro dos aparelhos. Os pilotos chegam até aqui movidos por paixões antigas, alguns com raízes no aeromodelismo, outros nos jogos de computador. Os simuladores no computador utilizamos precisamente este mando e os óculos também. Sim. Isso é muito idêntico. Sim, é muito idêntico. E depois a diferença de o fazer ao ar livre? Ah, é alguma. É preciso após a prática porque a gravidade e coisas não é igual a um computador, não é? Isto aqui ao vivo é diferente. Esta brincadeira dos drones, entre aspas, veio com um acréscimo à paixão que eu tenho por radiomodelismo e está em vogue esta tecnologia. Hoje, pilotar um drone vai muito para além da capacidade de manobrar os comandos. Os que participam na competição são também grandes conhecedores de como funcionam as pequenas máquinas. É que é comprada já pré-fabricada, já está feita, completamente feita, mas não deixa de ser necessário percebermos tudo ao que é que está, toda a tecnologia, de forma a podermos montar, desmontar e alterar o que quer que seja. Qualquer pilhudo que participe numa corrida destas é uma mais-valia de vir para uma corrida com os três drones, preparados para espetuar e ter logo outro para colocar no lugar. O primeiro campeonato de drones arrancou em Miranda do Corvo, mas tem já provas marcadas em vários pontos do país. A próxima irá realizar-se em Braga. O antigo cinema Roma e Lisboa volta à televisão.